Então, quando você trabalha na desconstrução da dor, como Roberto, eu não estou entendendo, a gente vai fazer já já, vamos fazer um desconstruindo a dor aqui, você vai identificar o que deu causa. Poxa, dentro daquilo que eu venho desenvolvendo, fazendo, aprendendo e criando a minha metodologia, o meu modo de fazer, é essa questão do desconstruir a dor do cliente. Desconstruir a dor. Como assim, Roberto? Dor? Mas se ele está com depressão, depressão é uma dor, dor emocional. Então, tudo sempre quando a gente fala em dor, não leve ao pé da letra, como uma, ah, só está doendo. Dor é aquilo que incomoda, a ansiedade é uma dor emocional, depressão é uma dor emocional, dor no ombro é uma dor física, pode ter um núcleo emocional. Ah, quer dizer que uma dor no ombro pode ser emocional? Sim, está com dor no ombro, não bateu, não pegou peso, não fez nada. Mas você começa a desconstruir essa, o que é desconstruir essa dor, Roberto? Então vamos lá, é você conversar com o seu cliente, você vai conversando, você já vai fazendo a massagem, tá? Já fez as anotações preliminares, já começa a fazer a massagem e vai conversando com o seu cliente. Ah, estou com muita dor no ombro, Roberto, tá? Ombro vocês sabem que é aqui, né? Aqui é a área do ombro, você vai fazer a massagem toda no pé e dá uma tensãozinha mais no ombro. E aí você vai desconstruir essa dor, dor no ombro, sabe? Olha, ó, presta atenção em mim aqui, ó, quem já fez assim, ó, ó, ainda balançou o ombro assim, ó, falou não tô nem aí. Quem faz isso é porque tá muito aí. Quem balança o ombro e fala, ah, não tô nem aí, não tá nem aí, é essa pessoa que tá muito aí. E isso vai gerar a dor emocional. Simples, prática, objetivo, direto ao ponto, né? Minha metodologia de trabalho, sim, prática, objetiva e direto ao ponto. Num linguajar fácil, onde todos vocês possam entender. Porque é assim que eu gosto de fazer, tá? É assim que eu gosto de fazer, é assim que eu gosto de ensinar, é assim que eu gosto de atender meus clientes. Se você for meu cliente um dia, você vai encontrar o Roberto desse jeito. Fazendo a massagem, conversando, fazendo minhas piadas meio sem graça, mas a coisa acontece, tá? Ao final o cliente sai contente, satisfeito, me recomendando pra outras pessoas. E eu também fico legal, porque eu também tenho com isso meu trabalho, meu sustento. E que tá muito bem, graças a Deus.